Sabe o que empreendedores de sucesso no mundo inteiro buscam na hora de investir em um novo negócio? Vem comigo que eu vou te contar. Hoje eu vou revelar um segredo que só empreendedores de sucesso sabem. No mundo dos negócios, existe uma triade que certifica se vale a pena investir o seu tempo e principalmente o seu dinheiro em qualquer tipo de atividade. E acredite, sem esses três pontos, nenhum negócio tem vida longa. O primeiro ponto da triade é oportunidade de crescimento. Existem muitas empresas anunciando oportunidades, mas é importante ficar atento se os seus negócios já não estão estagnados, alcançaram a maturação e a curva ascendente já bateu todos os limites. Por isso é importante avaliar se o novo negócio que você vai investir tem horizonte e pista suficiente para ganhar velocidade e decolar os seus sonhos. O segundo ponto da triade é rentabilidade. Parece básico, mas não é. Tem muitas promessas milagrosas por aí, que na hora de entregar o resultado provam ser uma farsa. Por isso é importante entender o conceito de rentabilidade. Um negócio verdadeiramente rentável é aquele que deixa resultados positivos de forma sustentável, ou seja, uma receita saudável que permita retroalimentar a oportunidade de crescimento que acabamos de falar. Não adianta ganhar uma única vez. Rentabilidade tem a ver com continuidade, crescimento e longo prazo. Agora o último e mais importante de todos. Credibilidade. A base da triade do sucesso de todo negócio. Credibilidade é o que dá sustentação para a rentabilidade e oportunidade de crescimento que acabamos de ver. Se o negócio não for sério, se a estrutura não for realmente sólida, você corre o risco de investir os seus recursos, o seu tempo, os seus sonhos e o modelo de negócio fadado ao fracasso. Por isso, na hora de investir, de começar um novo negócio, fique atento. Credibilidade não se constrói da noite para o dia. Com esses três pilares, o sucesso nos negócios é certo e garantido. Só depende de você. Mas atenção! Os três pilares da triade são necessários. E é por isso que eu te convido a conhecer a Jean-Rosé, a empresa que há 25 anos transforma a vida de milhares de pessoas. A empresa número um em oportunidade de crescimento, rentabilidade e credibilidade. Busque o topo com a número um, porque você merece sucesso. Deus abençoe.